Fiz um vídeo esses dias falando sobre como você investir com pouco dinheiro. Queria que você assistisse esse vídeo, buscasse na internet outros vídeos que falam disso, de educação financeira. Mas o que tem isso a ver com saúde e segurança, com técnico e segurança, tem tudo a ver. Nós precisamos ser ensinados desde cedo e se você tiver crianças pequenas em casa, é a hora de começar a ensinar sobre educação financeira, para que você tenha saúde mental e lá na frente você seja uma pessoa equilibrada e também nesse aspecto. Muitas vezes as pessoas se expõem a riscos, muitas vezes porque estão com a cabeça viajando. A gente fala que está viajando na maionese, porque está cheio de problemas financeiros, cheio de conta para pagar. Então tem tudo a ver, todas as coisas estão conectadas. Não existe como a gente chegar e falar assim, peraí, virar um botão aqui e dizer, eu viro esse botão, desligo e começo a trabalhar e esqueço de tudo e de todos. Não existe, não é assim. E não pode ser assim. Você é um ser humano de carne e osso, de sentimentos, e não tem como você ligar e desligar esses sentimentos quando vai para a empresa. Então eu quero dizer para você e te incentivar a começar a investir. abra uma conta digital, uma corretora. Eu fiz isso aí nesse banco Nubank, Nubank que tem uma corretora lá, qualquer outra corretora, XP, investimentos, não interessa qual. Elas não cobram taxa nenhuma para abertura e você pode ir lá. Tem consultores que você pode entrar em contato e ele te diz, olha, invista nisso, 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 com esse valor e você consegue investir a partir de R$1,00. De R$10,00 tem empresas que têm ações de R$7,00. E pagam dividendos. O que é dividendos? É o retorno. A gente fala tanto, ah, os acionistas das grandes empresas, da Petrobras, da Vale, da Alcoa. É gente como a gente. Eles começam a investir, hoje tem milhões de investidos, mas começaram a investir com pouco. Mas eu quero chamar sua atenção, é quando você começa a investir, alguma coisa muda na sua cabeça. Quando você nota que aquele dinheiro que ficaria parado na poupança, ou na sua conta corrente, ou o que você já teria, ou o que você já gastou, você vê que já rendeu lá R$20,00, rendeu R$30,00. Isso dá um estímulo para a gente, porque quando você investe e vê o retorno, você fica estimulado a fazer mais. E tem um detalhe, gente. Juro composto. Nós nunca fomos ensinados o que é um juro composto. A gente só sabe juro composto para pagar juros da nossa dívida, de cartão de crédito, de financiamento. Mas você já imaginou o juro composto, a bola de neve que se torna no seu investimento? Porque se você colocou lá R$100,00 e rendeu R$2,00, então quer dizer, já são R$102,00 rendendo. Daqui a pouco são R$106,00. Aí você vai pôr mais um pouquinho, a hora que você vê, virou uma bola de neve positiva. Então faça isso. Não estou falando para você sair correndo e investir em um monte de ações dessa empresa, daquela. Invista um pouquinho ali naqueles fundos fixos, fundo variável que são as ações, um pouquinho. Tenha ali a sua liquidez caso você precise. Mas invista. Investir não é coisa para gente rica. O brasileiro não foi programado para ser rico. Então mude essa história. Você sempre foi ensinado, não, isso é coisa para rico, é para quem tem muito dinheiro, isso é coisa dos gringos. Não, nós temos que receber nosso salário, se a gente não fizer dívida, a gente não vai ter nada. Isso é mentira. Você não precisa ter dívida para ter alguma coisa. Mentira. Ah, pobre só tem as coisas que financiar. Mentira. Uma coisa que eu tenho aprendido, e uma família de investidores, eles falam muito isso. Eu aprendi a controlar o meu ego. Então, o que é isso? Aí eu fui começando a analisar. Muitas vezes você quer, não, eu quero comprar esse tênis aqui. Mas precisa comprar esse tênis. Fazer essa prestação. Não é melhor eu guardar e investir, eu vou ganhar X valor investindo, depois eu vou com o investimento e compro lá, à vista. Então, é esse raciocínio, é esse pensamento que vai te deixar melhor financeiramente do que você normalmente está. Então, mais uma dica. Invista o valor que for. Sepale lá no seu pagamento. Não interessa se é muito, se é pouco, se é 100 reais, se é 50 reais. Mas todos os meses, invista esse dinheiro. Invista não na poupança, que poupança você está deixando o dinheiro lá parado que o banco vai usar. Invista nesses meios de investimento que eu te falei. Que são hoje, N investimentos à disposição de qualquer brasileiro. Beleza? Porque eu acredito que a saúde mental também passa por essa área. E você vai poder abençoar muitas outras pessoas com mais dinheiro. Tchau. Até o próximo vídeo. Fique seguro.